Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Profi Ruthinha e Suas Suculentas e hoje eu venho compartilhar com vocês quais os efeitos da falta de sol e do excesso de chuva nas nossas suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram, lá eu posto fotos com a identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então agora a gente vamos conhecer quais os efeitos da falta de sol e do excesso de chuvas nas nossas suculentas. Então gente, eu vou começar com a falta de sol, né? Nós estamos tendo vários dias de chuva aqui, o sol tem aparecido mas muito pouco, então a gente tem mais dias nublados e com chuva e muito úmido, né? Eu já venho falando isso nos meus vídeos que o meu clima aqui, né? É um clima muito úmido e com muitas chuvas. Então assim a gente tem que estar sempre observando e tendo alguns cuidados a mais com as suculentas, principalmente se a gente cultiva elas no tempo. Essa aqui é uma equeveria óleo, ela estava bem fechadinha, né? Esse miolo aqui praticamente a gente não conseguia ver lá dentro, gente. E essa semana eu cheguei aqui, ela está linda, né? Ela não está feia, mas ela abriu, ela está bem aberta, né? Tudo isso por quê? Porque ela não recebeu a quantidade de luminosidade ou de sol que ela precisa para que ela fique mais compacta, para que ela fique fechadinha. Então, um dos efeitos da falta de sol nas nossas suculentas é elas não ficarem tão compactas como a gente gostaria, mais fechadinhas, né? Com aquele com aquele formato de roseta bem fechada, bem linducha. Outro efeito bem marcante da falta de sol, gente, nas nossas suculentas é a descoloração ou a falta de cor, né? Tão marcante ou tão importante nas nossas suculentas que não chamam tanto atenção, né? Essa aqui é uma híbride de marrogane, ela fica bem roxa, ela estava bem arroxeada, ela ainda está com as bordinhas bem avermelhadas da folha, como vocês podem ver. Ela cresceu muito, gente, ela está enorme, ela estava na chuva, né? Eu retirei ela agora da chuva, olha só, ela está linda, né? Mas há uma semana atrás essa planta estava bem, mas a coloração dela estava bem forte, tá? Mas puxado para um roxo. Agora, se vocês perceberem, ó, ela está ficando mais verde, né? Ela não está tão, com a coloração tão marcante como ela estava há uma semana atrás. Então, a falta de sol nas nossas suculentas, né? Causa isso, gente. A gente sabe que às vezes as pessoas perguntam também, né? Para mim, né? Ah, Ruth, por que as suas suculentas são tão coloridas? Porque eu dou bastante sol para elas. Porém, isso me foge ao controle quando o clima não colabora. Como a gente está, né? Praticamente duas semanas, até dá sol, mas é muito pouco tempo, gente. Para as suculentas ficarem bem coloridas, a gente precisa pelo menos de uma semana direto de sol, né? Bastante claridade e bastante sol. E como não está tendo muito sol, então elas estão ficando com a sua coloração, assim, não tão intensa como a gente gostaria que elas ficassem. Outro efeito pela falta de sol nas nossas suculentas, gente, é que elas não crescem, elas não se desenvolvem como a gente gostaria. Para que vocês tenham, assim, ó, plantinhas que crescem, que se desenvolvem, que ficam coloridas, né? Olha só que coisa mais fofinha, como estão lindas esses meus berçários nas latinhas. Elas estão saudáveis, coloridas, né? Para isso elas precisam de sol, muito sol. Quanto mais sol você der, mais elas vão crescer e se desenvolver e ficar lindas, olha só. Então, a falta de sol, como eu estou mostrando para vocês, né? Hoje eu estou mostrando coisas bonitas e coisas não tão bonitas assim, né? Provoca a falta de crescimento, elas não ficam coloridas, elas ficam, né, doentes e acabam, infelizmente, morrendo. Outro efeito bem marcante nas nossas plantinhas, gente, pela falta de sol, é o estiolamento das folhas. Aqui, essa alói juvena, ela estava sendo cultivada na minha casa, só que lá ela não estava tendo a quantidade de luminosidade de sol que essa planta precisa. Essa planta, ela pode ser muito bem cultivada ao sol pleno, ela se dá muito bem, onde ela ficou com as folhinhas assim, ó. Tá vendo? Tem um espaçamento, uma, entre uma e outra, tá vendo? E a característica da alói juvena não é dessa forma. Ela fica bem diferente quando ela é cultivada a sol pleno. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu trouxe outro vasinho aqui para vocês, para mostrar, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ó, as folhinhas, elas estão uma dentro da outra. Tá vendo aqui, ó? Elas não têm aquele espaçamento que eu mostrei ali em cima para vocês. Olha a coloração dessa planta, que linda. Então, ela, quanto mais sol você der para ela, mais saudável, bonita ela fica, tá? Olha que linda, né? Tá muito lindo. Esse vasinho aqui, ele está sendo cultivado no tempo. Ele estava ali na chuva, eu retirei agora só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui na mão, certinho. Para mostrar bem pertinho aqui as duas, ó. Mostrar a diferença de uma e outra. Ó, ah, para ver bem, né, gente? Meu Deus, ó. Essa aqui, o espaçamento é bem longo, né? E aqui não. Aqui praticamente uma folhinha está dentro da outra, ó. Por quê? Porque essa aqui está recebendo bastante sol. Então, ela está bem compacta, ela está saudável. É uma planta que é cultivada diretamente no sol e na chuva, pega sol o dia inteirinho. Por isso que ela está assim tão linda. Olha só, até de cima, né? A gente consegue ver que tem bastante diferença dessa, que quase não está recebendo sol e luminosidade, do que essa. Agora, essa, como que eu vou fazer, né? Para fazer com que ela fique assim. Então, às vezes, quando a nossa plantinha, ela fica tão estiolada assim, o único remédio, tá? O único jeito é cortar aqui, ó. Cortar ela, decapitar, quando é uma rosetinha, né? Aqui no caso, eu consigo cortar ela em três partes, porque ela está bem comprida, ó. Dá tranquilo, três ou quatro. Dependendo, porque eu vou cortar um tamanho mais ou menos assim, né? Uns dez centímetros. Ela brota toda, tá, gente? Vocês podem cortar sem medo. Esse vaso aqui, praticamente, eu fiz quase todo assim, ó. Ele está todo cortado ali dentro. Demora um pouquinho, mas dá certo. Olha só quantos brotos ali dentro. Olha só quantos brotinhos. Fora que ela se multiplica com muita facilidade, né? No sol e na chuva, ela se multiplica com bastante facilidade. Então, cortar, deixar secar, depois botar num substrato bem sequinho para enraizar. E começar a dar bastante luminosidade para ela. E depois, quando ela estiver enraizadinha, né? Começar a cultivar ela no sol. Aí ela vai ficar assim, linda, igual esse outro vasinho aqui, né? Que está maravilhoso. Olha só que coisa linda. Ah, está muito lindo. Até agora eu falei da falta de sol, né, gente? E o excesso de chuva. Quando chove demais, né? Quando a chuva não dá trégua. Quando mesmo o substrato sendo bem drenável, né? O substrato não seca. Por muita chuva. Porque chove demais. São muitas horas de chuva. São muitos dias de chuva. O que acontece? Elas começam a melar as folhinhas, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho algumas com as folhinhas meladas, tá? Está vendo, ó. Eu não tenho muitas percas não, tá, gente? No tempo. Mas o que acontece mesmo é assim, ó. É algumas folhinhas de baixo melarem. Uma outra que, às vezes, né? Funga e eu venho a perder. Mas é bem difícil, tá? O substrato, ele é bem drenável mesmo, tá? Elas já estão bem adaptadas no tempo. Então, assim, é bem difícil. Mas aqui, ó. Aqui, que vocês podem ver, né? Que melou bastante folhinhas de baixo, ó. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, retiro essas folhinhas meladas. Faço uma limpa, né? Já está na hora de eu estar fazendo o replante delas também, ó. Elas estão com o caule bem comprido, como vocês podem ver, né? Se eu quiser fazer o replante, eu também consigo. Elas ficam mais sensíveis, vocês perceberam? Quando a gente... Quando tem bastante sol, elas não ficam assim, ó. Só de tocar as folhinhas já começam a cair. Isso é porque é a falta de sol também, tá, gente? O excesso de chuva e a falta de sol. Na verdade, é uma combinação, né? Do excesso de chuva e da falta de sol que faz com que as nossas plantinhas, elas adoeçam. Aqui eu tenho algumas plantinhas para usar como exemplo para vocês. Aqui eu tenho este colar de rubi, olha como ele está. Aqui, na verdade, não foi só o excesso de chuva, né? Que melou. Elas também foram acometidas por um fungo, tá vendo? Essas pintinhas, essas pintinhas meia marrom aqui, é um fungo, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu faço a limpeza e posso passar um fungicida nelas, tá? Para ver se eu consigo salvar, né? Esse... Olha aqui como é que está. Esse canteirinho com as minhas... Com o meu colar de rubi. Eu sempre cultivo elas no tempo, tá? E sempre tem dado muito certo. Na verdade, aqui é porque uma que choveu demais mesmo, a falta de sol, né? Então, elas vieram a melar, olha só como ficou. Então, como eu falei para vocês, eu faço a limpeza e posso estar fazendo, passando um fungicida. Mas se o tempo melhorar e não chover mais, agora, gente, né? Só uma água, um... Aquele fungicida caseiro, né? Que a gente usa até para colchonilhas, que é um litro de água, duas colheres de sabão neutro e uma de vinagre, já ajuda também, tá? Como elas já estão bem adaptadas ao tempo, eu sempre estou fazendo assim e sempre tem dado certo. Aqui também, olha, tem mais algumas folhinhas ali que... É natural também, é muita chuva, né? Aqui também, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês outra. Aqui eu tenho essa... A Topsy Turve, ela também, olha, ali no meio. Não quer dizer que eu venha perder essa planta, tá? Se o tempo melhorar e não chover mais, eu retiro, faço a limpeza. Passo, né, o fungicida. Porém, como elas estão no tempo, gente, eu tenho que tomar muito cuidado em passar um fungicida, tá? Porque agora, né, vindo o sol, se eu passar o fungicida e vindo o sol, elas podem vir a queimar e eu vou perder a planta de vez. Aí não vou ter mais. O que eu faço, então? Eu faço a limpeza, passo o fungicida caseiro, que é um litro de água para duas colheres de detergente e uma de vinagre. Passo nelas e depois deixo umas duas, três horas e depois rego novamente, molho e tiro. Ou se não, eu tampo, tá? Eu deixo elas tampadinhas para que no outro dia elas não peguem sol. Eu sempre passo isso no final do dia, tá? Não passo durante o dia, eu passo no final do dia quando vem a noite. E de preferência também, às vezes, a gente é bom passar num dia nublado, mas nem sempre a gente tem, né? Tem essa sorte de no outro dia ser nublado. Então, o aconselhável, como a gente não consegue retirar, eu não vou conseguir retirar esse canteiro daqui, né? Então, é tampar ou aquilo que eu falei para vocês. Passa no início da noite, deixa umas duas, três horas, depois você vem e rega abundantemente para tirar o excesso do produto, tá? Porque se no outro dia pegar sol em cima do produto, elas vão queimar e você vai perder a planta com certeza. Hoje eu trouxe para vocês, né? Os efeitos da falta de sol nas nossas suculentas e os efeitos do excesso de chuva nas nossas suculentas, né? Para mostrar para vocês que como o sol é importante para o desenvolvimento, para que elas fiquem bonitas, coloridas e compactas. E como tudo aquilo que é excesso, não só a chuva, né gente? Eu trouxe a chuva, mas tudo que é excesso, a adubação, né? A adubação também não é legal você adubar demais as suas plantinhas, elas perdem o formato, elas não ficam bonitas, né? Não só o excesso de chuva, mas o excesso de regas que a gente faz. Quando a gente controla as regas, também não é legal, tá? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio para que as nossas plantinhas fiquem lindas, saudáveis, compactas. Esse é um arranjo meu que me acompanha há muito tempo, né? Eu só faço o replante dela a cada dois, às vezes um ano, às vezes leva um ano. Agora eu fiz o replante dela o ano passado, eu estou observando aqui que esse ano eu não vou precisar fazer. Eu vou deixar, porque eu gosto que ela fique assim, né? Que elas cresçam esses tronquinhos mais compridos e como ela está bem compacta, então esse ano eu não vou estar fazendo replante. A única coisa que eu vou fazer é se precisar, mas elas não estão precisando, como vocês estão vendo, elas não estão precisando, é colocar aquela adubação de liberação lenta aqui dentro. Mas como elas não estão precisando, né? O arranjo está muito bonito, é dentro daquele reitulizado, né? Aquele escorredor de macarrão de plástico, né? Que eu tenho já bastante tempo, já tenho ele já há uns dois, três anos, tá? Então ela está muito bonita, então eu não vou fazer o replante. A única coisa que eu estou dando para ela é bastante sol. Já este arranjo, ele fica direto na chuva também. Mas como ele é um arranjo que já está bastante tempo, está bem adaptado, são suculentas mais adultas, como a gente pode dizer assim, né? Porque quando as suculentas são mais novas, elas sentem mais, tá? E quando elas estão mais adultas, elas resistem mais ao excesso de chuvas. Então eu mostrei para vocês, né? Que algumas suculentas elas melam e outras, olha só que coisa mais linda. Elas não sentem, né? Por elas estarem mais resistentes, mais adaptadas ao tempo, elas ficam bem. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. E aí